Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu venho contar pra vocês uma novidade que eu já tô vestindo, né? Mas eu também tenho outra aqui pra falar, que são as camisetas anti-suor e anti-odor da Insider, tá? Faz muito tempo que eu queria provar essas camisetas, tem uma tecnologia aí diferenciada pra combater o suor e combater o odor. Eu recebi da marca, testei, mostrei no Instagram pra quem me segue. Se você não me segue, me segue lá, arroba blog marianadino. Vou contar pra vocês tudo que a marca promete dessa camiseta aqui super inovadora e o que realmente ela cumpre. Vou ser muito sincera como sempre, espero muito que vocês curtam, deixem o seu like e bora lá saber. Gente, a marca foi criada com a necessidade de um dos sócios de conseguir usar roupa social. Ele não conseguia usar camisa social sem ficar com aquelas famosas manchas embaixo do braço. Ele resolveu, né? Junto com a sócia dele, ir em busca de tecnologia, estudaram, entraram no mercado também da moda pra descobrir o que era possível criar, né? Um tecido tecnológico pra que as pessoas pudessem usar mais as suas roupas camisas sociais sem manchar, sem ficar aquela mancha, aquela crosta debaixo do braço. Pessoas que usam também o uniforme, que é todo fechado, que é aquele tecido quente. E também tinha que ser um tecido que não esquentasse. A proposta dele é ir por baixo de outra roupa, apesar que eu gostei tanto que por mim eu usava só assim. Tô até pensando em usar ele sozinho, porque eu realmente achei muito, muito bonito no corpo. A marca, por enquanto, só tem a linha masculina, mas como vocês podem ver, eu tô com ela. O meu é tamanho P, tá? E deu certinho pra mim, porque ele tem um tecido modal, tem elastano também, então ele se adequa ao corpo. Então, mulheres podem usar sim, é só você usar aí o seu tamanho normal de blusa, tá? De blusinha. Mas a linha deles é especialmente pra homens, tá? E a proposta é poder usar roupa social sem ficar constrangido, pra você também que transpira o corpo todo. E, gente, primeiro eu vou contar pra vocês o que que a marca promete desse produto tão diferente. Eu vou colocar no avesso pra vocês verem melhor. E o que realmente ela cumpre. Gente, essa, eles têm três tipos de camisetas, são três níveis de suor. Ela tem realmente como se fosse um plástico aqui dentro, costurado. É um negócio que bloqueia toda a axila, tá? Não incomoda. É muito engraçado, porque se eu tivesse com essa camiseta num dia normal, sem essa proteção, é que agora eu tô com botox nas axilas, eu não, né, não iria transpirar nas axilas, mas eu transpiro também aqui um pouco na região do peito, nas costas, um pouco na barriga. Esse tecido aqui, quem transpira sabe, né, que essa cor aqui favorece muito o aparecimento das manchas de suor. Com certeza ia estar tudo molhado, tudo manchado aqui. Como vocês podem ver, não tem mancha nenhuma. Mesmo assim eu tô fazendo nenhum exercício com essa cor aqui, ia estar parecendo manchas de suor aqui na barriga, nas costas. Então quem transpira sabe que essa cor aqui a gente não usa de jeito nenhum. Vou falar primeiro, né, sobre o que a marca fala e depois eu venho aí com as minhas considerações. A Insider tem um tecido absorvente e respirável, tá? Ela retém o suor e evapora bem rápido. Então você não sente, você não se incomoda, não fica aquela sensação de molhado. É a proposta da marca. Também tem um tecido antibacteriano, evita a proliferação de bactérias que causam o forte odor. Tem também a tecnologia termodinâmica, que ajuda a regular a sua temperatura corporal. Você não fica se sentindo aquecido, porque era a maior preocupação deles. Todo mundo sabe que a gente sente muito mais calor. Quando você usa a sua roupa de trabalho ou uma camisa social com uma camiseta por baixo normal, você sabe que vai ficar muito mais aquecido. Você vai ficar transpirando, vai ficar suando, né, pelo rosto, com aquele calor todo. E essa camiseta, ela promete não ficar assim. Não é pra você sentir que você tá com ela. Ela também é sustentável. Ela usa quatro vezes menos água do que a fabricação de uma camiseta de algodão normal. E a composição dela é 88% modal e 12% elastano. Ela é altamente respirável, não foge de dentro da calça, né, pra homens que colocam a camiseta aí e ficam escapando. Não foge, ela é mais comprida. Não tem esse perigo e se ajusta ao corpo sem comprimir. Foi feita pra ser uma segunda pele. Ela tem nas cores preta, branca e essa caramelo que eles chamam de invisível. Porque realmente não marca na roupa, na camisa branca, na roupa branca. Ao contrário do que muita gente acha, né, que a camiseta branca por baixo de uma camisa branca não aparece. Aparece sim, tá? Tem que ser uma camiseta aí da cor da pele pra realmente ficar, né, invisível. Eles têm a camiseta simples, que é pra suor normal. Ela tem duas vezes mais absorção do que uma camiseta de algodão normal. Tem pra suor moderado, que é duas vezes mais absorção do suor em toda a camiseta e quatro vezes mais nas axilas. E essa que eu tô usando, que ela tem o bloqueio total nas axilas e duas vezes mais absorção no resto do corpo da camiseta, tá? Todas são anti-odorante, suor e prezam pelo conforto. Eu recebi duas camisetas, porque o Paulo, né, meu marido, ele trabalha de social. E ele testou justo na semana que ele foi pra João Pessoa, na Paraíba. Pra quem conhece, lá é muito quente. Ele vive de social. Não chega a ter hiperhidrose, mas ele acaba manchando sempre as camisas sociais dele. Sempre, sempre, sempre. E fica aquela crosta. E ele testou também junto comigo, né, porque como a proposta é pra homens, né, o principal público-alvo deles são homens. Ele testou. Ele passou dois dias usando por 12 horas a camisa, a camisa de baixo, sem lavar. Só trocando a de cima. E ele falou que foi super confortável. Quando ele tirou, não tava com cheiro nenhum. Ele se sentiu super bem, porque sempre, né, você fica aquela sensação de molhado. E sério, gente, pasmem. Ele usou por três dias, né, os três dias que ele tava em João Pessoa, essa camisa, essa camiseta, né, que a dele até tá aqui. E quando ele voltou de viagem, as camisas dele dava pra guardar. Elas ficaram em perfeito estado. E essa daqui, gente, tava com cheiro de desodorante. Não tinha cheiro nenhum, nenhum, nenhum de odor. Ele simplesmente amou. Ele já quer comprar outra. Ele amou, amou, amou. Qual o objetivo dessas roupas, gente? Além de proteger mais, de deixar você mais confortável, é também durar mais as suas roupas. Quem transpira muito, principalmente quem tem que usar social e uniforme, sabe que a roupa vai ficando muito envelhecida. As roupas perdem mais rápido. E também quem usa social sabe que aquela sensação de camisa molhada, assim, é horrível. A Insider veio como uma alternativa mesmo, pra durar mais as suas roupas, pra também ter esse consumo consciente. Você não precisa ficar trocando de roupa com frequência, procurando, né, roupa nova com frequência, pra trabalhar principalmente. E, gente, eu estou apaixonada. Eu também usei por baixo de outra roupa. Eu usei por baixo de um macacão, que mesmo eu transpirando agora nas axilas, porque eu fiz aplicação de Botox. Mas eu transpiro em outras partes do corpo, que o tecido for quente. Eu utilizei por baixo desse macacão aqui, ó, vou deixar a foto dele, que é de um tecido bem quente. E, gente, ficou perfeito. Eu não fiquei me sentindo aquecida, porque geralmente eu fico muito calor se eu colocar outra roupa por baixo. Eu não senti nada, então, gente, pra mim, tá super aprovado. Eu já mandei recado pra eles, que eu acho que eles têm que lançar uma linha feminina. E tem que expandir a gama de produtos, porque realmente é uma inovação no mercado. Eu tô apaixonada, eu não conheço nenhum produto que se assemelhe a esse no Brasil. A Insider é uma empresa brasileira. Custa em torno de R$109,00. Eu acho um preço ok, nem caro, nem barato. Você vai usar por muito tempo. E também, gente, eu comprei o saquinho pra lavar ele. Porque, sim, não dá pra lavar, jogar na máquina de qualquer jeito. Ou você lava na mão, ou você coloca nesse saquinho aqui, que é da própria marca. Custa R$11,00. Vem também nesse saquinho aqui, ó, super bonitinho. Achei incrível pra dar de presente, porque ele tem um design todo minimalista, né? Que também preza por esse consumo consciente. Enfim, gente, eu estou apaixonada. Super indico pra vocês. É uma alternativa pra quem tem hiperidrose. Pessoas que têm bromidrose, se puderem testar. Porque, como eu já falei, eu não tenho bromidrose. Infelizmente, eu não consigo fazer esse teste pra vocês com tanta propriedade. Mas, pessoas que têm bromidrose, se puderem testem, me conta aqui como que foi a experiência de vocês. Mas, já adianto. Tá super aprovado. Eu super amei. E eu quero muito que eles lancem novos produtos pra eu testar aqui pra vocês. Deixa eu conseguir um cupom de desconto pra vocês. Vou deixar aqui embaixo. Se vocês testarem essa camiseta aqui, me contem. Que eu vou amar saber a opinião de vocês. Não tô ganhando nada pra falar bem. Eu realmente amei. Vocês sabem que eu sou sincera aqui. Insider tá de parabéns por pensar, né? Nas pessoas que transpiram demais e têm problema com odor. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.